E aí, gurizada gente, tudo certinho? Professor Meia trazendo mais um vídeo para o nosso canal. É, dessa vez não estou sozinho, estou armado, perigoso e acompanhado. Verdade. Vou fazer um gameplayzinho básico de... Caraca, eu não consigo botar munição, cara. De insurgens. E eis a pessoa... Vocês estão acompanhando a tela da pessoa que está aí comigo. Senhor Pig, o homem, o de trás das cenas. Vamos acompanhar o Pig jogar ou morrer. Vai, Pig, não faz feio, cara. É a abertura do vídeo, filho. Olha que homem é perigoso. Que som. Calma, calma, Pig. Bem, galera, esse é o Insurgens, para quem ainda não conhece. É um jogo muito bacana e fodástico ao mesmo tempo. Por que, galera? Se vocês notarem aí a tela do Pig jogando, ele não tem contador de tiro, não tem minimapa, não tem vida. Não tem nada, cara. É só cara, coragem, porrada, tiro, bomba. E era isso, cara. Ele tem vários modos de jogos. Nós estamos jogando o Checkpoint, ou seja, nós temos que conquistar alguns pontos. No caso, ele está indo aí para o A, para o Alpha, e vai conquistar. Assim que ele conquistar, eu já vou nascer, eu vou estar de Sniper, para tentar ajudar aí o meu amigo que está de assalte. Não, Pig, é. Pig, arrume o tanque aí para a gente pegar esse tanque aí. Dá uma arrumada aí no tanque, aí ver o que está quebrado. Ô, podia ter veículo, né, cara? No próximo, acho que podia ter, né, cara? Olha a merda. Achou, foi só um arranhão ali, né, cara? Só arranhãozinho. Cara, esse jogo é muito foda, galera. Vamos ver se eu consigo mais ajudar do que atrapalhar, cara. Estou atrás de ti, ô, Pig. Eu vou ali para... É, aí mesmo que eu vou. Vou ir para o coqueiro para ver se consigo. Olha, tem um... Achei já um Molotov aqui, ó, porque lá na frente é de explosão, né? Ô, caralho. Cadê os Molocos? Morresse? Não sei, já subi. Nossa, cara. O tal, onde é que estavam os caras que provocou os caras? Aí, ó. Aí eles estão mirando aí. Aí, aí, aí. Eles desceram, eles desceram. Eu estou morto, né, cara? Meu Deus! Lá, lá, lá. O cara está parado. O outro lá, o Freco. Foi. Não, de onde? Tá, estou perdido, né? Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue. Não, eu estou com o Molotov aqui. Eu só quero saber onde estão os outros caras, porque é para ter bem mais. É. Legal. Opa. Que mensagem encorajadora, né, cara? Todo mundo morreu, só está você contra todo mundo. Vamos ver, cara. Estamos chegando perto do B, ali. Se eu conseguir explodir aquela birosca, eu acho que eu vou dar um rush e vou explodir, cara, para tu vir logo, cara. Acho que matou todo mundo já. Ah, é? Pelo menos mal. Ih, cara, Pig, eu acho que eu errei o troço. Não acredito. Eu acho que eu errei, Pig, fodeu. Cadê a tua coisa agora, cara? Ah. Aí nasci. Ah, eee, boa, boa. Explodiu? Foi. Explodiu, explodiu? Na sexta. É, não, explodiu, explodiu, só demorou. Acho que eu joguei bem na bordinha, assim. Ó, agora, o que que houve aqui que deu que tu está entrando? Cadê tu, cara? Chegou. Estou te ouvindo, Pig. Está atrás? Opa. Pig, estou com medo. Ai, ai, maluco ali, maluco ali. Boa. Boa, Pig, boa. Ai, ai, vou correr para a antena. Ai, tiro na esquerda. Ai, ai, ai. E a cover? Deixa eu dar uma olhadinha pelo muro aqui, ó. Tá, maluco lá. Eu peguei o outro maluco lá no fundo, cara. Nossa, véi, quase. Tá limpo. Vamos embora. Vamos para a C, Pig. Ou em dois, em dois, se a gente pegar esse mapa, tamo foda, cara. Eu vou abrir aqui, vou abrir pelo barranco aqui, ó. Vai destruir e capturar, captura, 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 parada aí. Eu estou indo aí e também quero pontuar. O negócio é fazer ponto. Cadê tu? Opa, já estou aqui fazendo ponto também. Não tem nenhum caixa registrador aqui, cara. Que coisa escrota. Não. Acho que os caras vão vir depois por aqui, ó. Se tiver counter, né? Já vi, já vi, já vi. Tá aqui, ó. Malucro lá eu peguei. Acho que matei mais um. Não, não matei. Matei. Matei três, ó. Três down. Boa. Boa. Vambora, Pig. Cadê tu? Cadê tu, Pig? Tá vendo? Vamos lá, Pig. Vamos lá porque esse jogo é do capeta. Vamos pegar essa D aí, velho. Vamos pegar uma olhada. É, vamos pegar uma. Opa, de esquerda, de esquerda, de esquerda. Na esquerda, na esquerda. Peguei, peguei, peguei. Matei, matei. Tem mais. Tem mais direita. De algum lugar. Ah, é, é. Fudeu, fudeu. Vou morrer, vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Um tá deitado. Agora onde é que tá os outros, não sei. Tá limpo. Boa, Pig. Boa, vamos pegar essa coisa aí. Tô chegando no D. Pai, eu devia ter configurado uma pistola, cara. Eu devia ter configurado uma pistola, pelo menos, né? Eu tirei também, né? Pra poder chegar, chegando, assim. Isso não ferrou, cara. Agora é... Ah, é? Matei. Boa. Ah, não. Fudeu, cara. Agora fudeu. Agora fudeu. Porque aqui, de sniper, é um cu, cara. Eu não consigo nem ver da onde é que ele é, hein? Deixa eu ver por aqui. Vamos lá, pra cá, pra ver. Ah, é pra cá. Não, não é pra cá, não. Tão atirando em mim, cara. Não sei nem de onde. É daí? Não, aqui não. Pois é. Ah, não. Por aqui, por aqui. Por aqui, por de trás, aqui, ó. Já vi, já vi, já vi. Um já foi. Ah, errei o segundo. Ah, fui pro pau, cara. Fui pro pau. Ó, tem um maluco a mais aí com a gente, ó. Fui pro pau, Pig. Puta, rateei o tiro e levei, cara. Estava aí reto. Aí, direita, direita. E aí, meu Deus do céu. Boa, Pig. Não morre. Boa, voltei, Pig. Voltei, voltei já. O maluco também aí, ó. Dentro dessa casa aqui? É, a gente pegou a bandeira. Ah, não. Tá, viu? Pô, bem na orelha do cara, né, cara? Aí, isso é uma merda, né? Quando o cara conquista e... O outro maluco tá vindo comigo ou... É só de... Ah, pô. Ai, ai, que foda. Vamo lá. Vamo lá, Pig. Tentar de sniper, tentar pegar essa E aqui. Que fodeu, né, cara? Ah, caraca, nossa. Ah, agora vai ser fácil. Não, agora vai ser foda. Tentar chegar pelo lado. Ah, uma pistola, né, cara? Meu Deus. Ai, nossa senhora. Que foda, véi. Ah, dá uma maluca aí, cara. Vamo dar um... Votação, iniciar a votação pra que caíra. É... Frex, o jogador está ausente. Call, voltei. Ah, tá, correu. Ah, agora tá andando. Boa. Viu a coisa pra ele, você correu. É, não, não, não é. Como é que fala mesmo isso aqui, cara? Eu até esqueci. Acho que eu botei... T, né? Daí, cara. Já íamos de quicar, meu. Mata todo mundo aí. Tinha direito aí, tá? Acho que nem tá ouvindo. Acho que não, cara. Na faca é uma boa ideia. Isso. Boa, faca. Boa. Parabéns. Ah, deixa eu botar uma faquinha agora, cara. Fui valioso. Ah, tu é valiosíssimo, né, cara? Pai, já. É, eu tirei o supressor e tô botando uma pistola, cara. Vamo lá, pigli. Ô, meu Deus, já tem um maluco ali. Isso? Fudeu. Ah, errei, cara. Eu vou morrer. Acho que matei. Peraí. Já... Matei. É, agora tá de certeza, né, cara? Ó, tem cara na esquerda lá. Ele morou. É. Vamo lá atrás, cara. Se atravessa, eu matei. Ah, matei, matei. Se eu tiro a travessa, né, cara? Essas barreirinhas aí. Depende do material. Acho que matei mais um. Matei. Shoot ball. Tô, tô de sniper. Te dando cover, né, meu amigo? Largou a vida de dozeiro? Larguei, larguei. Rompedor. Ah, esse mapa aqui... É que esse mapa aqui não é pra isso, né, cara? Nem dá. Uhum. Ei, we're taking alpha. Vamo lá. Pegar esse alpha aí. Deixa eu correr de pistola. Opa. Pra mais um cara. Sim, já vai ficando um pouco melhor, né, cara? Depende, né? Se vier o cara viajando com a faca na mão... Ah, não. Daí o cara não... Vamos dizer que ele não agrega muita coisa, né, cara? O bicho doido ali, cara. Ele parou com a faca. O que ele queria, cara? Será que ele tava tentando fazer nosso... Tipo, a nossa chamada secreta? This is bullshit. Fudeu. Vamo lá. Por onde que vai vir? Por onde que vai vir? Por onde que vai vir? Aqui, aqui, aqui. Esquerda, esquerda. Aqui, ó. Ai, ai, ai. Um já foi. Dois já foi. Lá, lá no fundo. Ai, caralho. Três. Foi. Nossa. É nóis. Fechou? O cara não falou o que deu? Ele não dá uma mensagem dizendo que o counter acabou? Não, não, não. Eu não tô... Ó, sabia. Tem mais gente, ó. Com silêncio, cara. Ninguém apareceu. Pois é. Nossa, o cara tá escondido, bugado. É, no mato, alguma coisa assim, né? Mas dá um tempo, né? Se ele não conseguir tomar... Aê. Vamos lá. Tenta ver... Deixa eu ver se eu acho um... Uma parada aqui pra atacar nos caras. Ai, aqui, aqui, aqui. Filha da puta, cara. Matei. Nossa. Ai, tem mais, tem mais. Puxou em mim Aí, aí, tem mais, tem mais Meu Deus, da onde, cara? Onde é que tá, cara? Ah, já entrou pelo murinho aqui Tás vivo? Tá, né? Tô vivo Por enquanto Pois é Cara, eu dei de cara com o maluco aqui, cara Nossa, que susto que eu levei, velho Explode aí o troço Que eu não tenho coisa Tipo, não se mata, tá? Beleza Nossa, eu fiquei esmolto Oh, caralho Olha o cara ali, amigo, amigo, amigo Tá perto, cuidado, cuidado Já explodiu Tem um amigo nosso ali Será? Tá bem em cima Não, ele tá viajando Ele tá andando pro lado do outro Tenta achar dos caras que a gente matou ali Se tu acha um Aqui, 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 ó Tem aqui, molotov, ó Deixa eu lá Olha o cara atirando Já achei, já achei Eu encontrei, eu encontrei É molotov Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, passou pelo muro, cara Passou pelo muro Onde, 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 onde? Matei Ei, você está aqui, cobre-me Filha da mãe Mas tem mais embaixo Pegou? 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 Tá Tu não esquece que tem aquele cara Que foi por trás, hein? Eu vou por lá Eu vou pra cá Correu, correu Fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Ah Fui pro pau Matei Não deu tempo, não deu tempo Oh, laia Não deu tempo Agora é só tu pegar aí Eu já nasço de novo Já fechou tudo Tentei correr dele, cara Que nem um louco, cara Eu dei um tiro nele, cara Eu dei um tiro e rabei, cara Ele virou com aquela porra de metrê Que eu saí correndo Que nem um retardado, cara Não deu tempo Desgraçado, cara Esses botes Chuck Norris é foda Quem que tá viu? É Henrique É, tá Tá aí, tá aí contigo aí Tá, eu vou dar um cover contigo Nasci, nasci Vamos ver se tem campo Legal, legal Nasci Tô indo por cima aqui Esse aqui é o T Ah, foi assim que eu morri Aí, aí Embaixo Ah, não acredito, cara Morri de cara, véi Droga Por que, cara? Que eu tento dar uma de Johnny Rambo, cara De Sniper Ah, é mo... Morri, morri Nossa, pig Meu Deus Por que 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 a gente fez isso? Olha o... Olha o Frex, cara Frex, não sei o que, cara Frex BR Beijando, cara Não, ele tá caçando passarinho Hum, cara Vou esperar ele morrer E aí vou parar o vídeo, cara Parar com o Friendly Fire É isso aí, cara Galera, baixem esse jogo Esse jogo é muito maneiro Muito desafiador Vale a pena jogar Olha o rapaz valioso Pig Pig fucking Lewis É, rapaz Vale muito a pena Nos procurem, hein? Eu, Pig, jogamos direto Esse jogo Ou tentamos, né, Pig? Tentamos, né, filho? Porque é difícil Tentamos, mas é difícil, né, cara? Acompanhe o nosso canal diariamente Acompanhe também o canal do Pig Vou deixar na descrição Na descrição desse vídeo Vou deixar o link do canal dele E sempre que possível Deixem comentários Curtirem coisas afins E vou tentar dar o último Kill épico aqui Antes de terminar o vídeo Ou morrer também De forma bem épica Olha o maluco lá Eu já vi, ó Pau Foi? Down Mais um maluco ali, ó Ah, errei Esse eu errei Matei Pronto Ai, cara Tá lá em cima Lá na casinha Tem dois na casinha lá Puta merda Não vou acertar nunca Sem bife Matei Tem dois, cara Um já Um eu matei, cara Agora o segundo Tá escondido Ai, vai Bota a cara, viado Ô, pulando, cara Olha o cara Sai daí, ó Filho É isso aí, rapaziada Deixa um like Um comentário E valeu